A Nápoles segue investindo em saúde pública. Nesta gestão, a Prefeitura já realizou 35 reformas, 9 ampliações e entregou 12 novas unidades de saúde. A descentralização do atendimento e a contratação de mais de mil profissionais ajudam a desafogar as principais unidades. Para consultas e procedimentos básicos, procure atendimento nas unidades de saúde da família em seu bairro. É o programa Saúde para Todos, resgatando a cidadania do Anapolino. Anápolis, cidade de todos.